Boa noite, pessoal. Mais uma live no Caçadores Cinema e na Somais Pop. Quem está assistindo ao vivo aqui no YouTube Caçadores Cinema ou gravar e também na Somais Pop. E hoje, eu e o Alexandre, estamos com um convidado mais que especial, Cinefro Allê, do canal Cinefro Allê. No canal Cinefro Allê. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André. É um prazer imenso estar aqui no teu canal, mais uma vez. E é uma imensa, uma honra imensa participar desse teu canal maravilhoso, mostrando toda a minha experiência, pelo menos uma curta experiência que eu tenho de produtor de conteúdo sobre cinema. É um prazer também estar ao lado do Alexandre, que é uma fera nesse assunto também. E, enfim, uma boa noite para a galera do chat. E vamos ver aí, vamos falar sobre essa paixão que é a Sétima Martins. Isso daí. E, Alexandre, muito obrigado por estar aqui fazendo a live com o seu xará. Imagina, o prazer é meu e vai ser uma honra enorme falar com o Alê e o meu xará, que sabe muito cinema. Obrigado. Ele tem, além de um grande conteúdo, ele tem uma elegância para emitir suas opiniões e suas análises, que eu admiro muito. Galera querida, ele sempre apresenta assim lá nos grupos. Sempre manda um abraço. É o meu bordão, galera querida. Cinefro Allê, vamos lá. Começar uma pergunta clássica, que eu faço para todos. três em um, mas seu filme preferido, seu filme de animação preferido e seu filme brasileiro preferido. Olha, eu vou falar... São muitos, tá? Eu vou falar, assim, dos filmes que marcaram, né? Pelo menos. Eu vou falar logo um de cara que me marcou e que me fez ser fã de um cineasta que hoje é o meu preferido. Um dos meus preferidos é Teu Extraterrestre, de 82, dirigido pelo mestre Spielberg, que eu vi no cinema cinco vezes, só isso, só cinco vezes no cinema. Bora VHS, DVD, televisão, por aí vai. Esse é o primeiro, né? Tem vários, porque a lista é enorme. Animação, eu tenho um amor imenso por um que me fez chorar pela primeira vez no cinema, que é da Disney, que é o Rei Leão. Foi a primeira animação que me fez chorar verdadeiramente, copiosamente, por causa de uma cena. Não vou nem contar a cena, porque senão pode, de repente, alguém não ter visto a animação. Não vou dar uma spoiler. Mas o Rei Leão, de 1993, se não me engano, 91, 92, nos anos 90. Agora não me vem o ano. E o filme brasileiro foi um filme bem recente, bem recente, que eu vi no cinema, que poderia estar tranquilamente no Oscar. Não sei por que indicaram. Indicaram outro, que também é muito bom, mas esse eu acho que parecia até bem mais, que é o filme Bacurau, de 2019. Olha que excelência de filme, de roteiro, de direção, de produção, tudo que você pode imaginar. Esse, com certeza, é um dos filmes brasileiros que eu mais amo e que tive a ser o prazer de assistir no cinema. São esses três aí. Ah, o Rei Leão de 94. Valeu. Então já tem 30 anos, 30 anos de Rei Leão. Alexandre, sua pergunta? Bom, vamos lá, então. Bom, senhor Alexandre Miller, eu vou perguntar, a minha pergunta vai direcionada ao teu nome, artístico, vamos dizer assim, que é o cinéfico, Alê. Acredito que o Alexandrinho, o Xandinho, começou vendo os seus filmes, a lição da tarde, os desenhos clássicos e tal. Muito influenciado por Jerry Lewis, que eu sei que é uma paixão tua, que eu compartilho também. Adoro. E acredito que tu começou te apaixonando pelos filmes e tu era um cara que assistia filmes. Gostava de filmes e assistia filmes. Agora, tu é um cinéfilo, Alê. Pra fazer esse caminho, essa mudança de um cara que curtia assistir filmes, pra ser um cinéfilo, como é que tu traçou esse caminho? Tu utilizou da leitura? Tu chegou a fazer algum curso? Tu resgatou clássicos dele? Porque o cinema é uma arte relativamente nova, porém ela já tem mais de 100 anos. Então, ir lá nos primórdios do cinema, ver como é que ele começou, o desenvolvimento da linguagem, os principais movimentos. Como é que foi essa tua formação como cinéfilo? A minha formação como cinéfilo... Aliás, a minha paixão pelo cinema começou ainda criança. O meu ponto de partida pra amar o cinema veio do Superman, o filme, de 78. Quando eu estive no cinema, bem criança, ao lado do meu pai. E lá eu tive uma experiência que, até hoje, eu não esqueço. Ficou marcado naquele momento em que o Clark abre a camisa e se transforma, vai pra salvar o Lois. E o cinema inteiro vibrou, fez uma vibração intensa, aplausos. Quando então ele pega o braço da Lois, ela resgata a Lois, salva a Lois. Mas a vibração continuou. Parecia que eu estava num estádio de futebol, com um gol de decisão. Aquilo ali, eu fui também junto com eles, também vibrei junto. E, claro, daquele momento em diante, eu fiquei apaixonado, não só pelo herói, pelos filmes de super-heróis, mas também pelo cinema. pela magia que o cinema me proporcionou naquele momento. De lá pra cá, não parei mais de assistir filmes e animações. Eu, provavelmente, comecei a minha jornada no cinema vendo animações, porque eu era muito criança. E eu sou da época, Alexandre deve lembrar muito bem disso, de que existia censura. Era censura livre, censura 10 anos. Existiam os mesmos números, a mesma divisão de idades, mas existia a palavra censura, porque eu nasci ainda na época do governo militar. Então, havia censura. Então, o que acontece? Eu só podia assistir filmes a partir, com a idade que eu tinha, muito criança, de censura livre. Então, eram só animações. Ou, ocasionalmente, filmes dos Trapalhões, que foram filmes que eu vi muito no cinema. Aliás, a minha maior referência nessa época de filme brasileiro era Os Trapalhões. Então, ao longo dos anos, entrei os anos 80, que foram os anos que realmente me fizeram ter mais essa paixão pelo cinema, por conta de uma geração que surgiu, a música, a influência das músicas, das trilhas, das grandes trilhas, a consagração de grandes cineastas, que começaram no ano 70, mas que se consagraram muito nos anos 80. Exemplo ao Spielberg, que foi a minha grande referência. Então, a partir daí, eu não produzia conteúdo, porém, via muito filme. O surgimento do videocassete também me fez entrar mais ainda a fundo, porque eu comecei a gravar filmes pela televisão, além de ir muito ao cinema. Quando eu comecei a ir ao cinema sozinho, não ter mais a dependência dos meus pais, isso se assentou muito, eu ia ao cinema com muita regularidade. Vi muitos filmes que hoje são clássicos, que passavam na sessão da tarde e que hoje são considerados cultos, anos 80, aquela coisa toda. Eu vi no cinema alguns desses. Então, a partir daí, eu não parei mais. Veio os anos 90. Agora, minha formação, o meu interesse em produzir conteúdo sobre cinema começou mesmo em 2019, oficialmente, no curso de jornalismo que eu fazia, e que eu fui convidado por um amigo, colega da faculdade, já também estudante de jornalismo, a participar de um projeto que se chamou, na época, Pipoca em Cena. E ali, a gente começou a... Eu comecei a entrar nos debates, eu sempre conversava com ele sobre cinema e tal, ele gostava do que eu falava, então, ele me convidou para participar do projeto. E eu fiquei até quase a pandemia, a história da pandemia, com esse projeto na faculdade, mas aí, via a pandemia, eu tive que terminar a faculdade, as últimas matérias que eu fazia online, e aí, não teve como dar sequência. Mas, eu continuei estudando, eu continuei estudando. Eu continuei procurando saber, lógico, é um estudo, de qualquer maneira, mas eu continuei procurando saber mais sobre questões mais técnicas, procurar entender mais propostas de filme, sem fazer efetivamente um curso de cinema. Mas, o jornalismo me ajudou também a ser mais pesquisador do que antes. Então, em função de eu participar de um projeto, então, comecei a não só ver mais filmes do que eu já via, 2019 foi uma época, foi um ano em que eu vi mais de 270 filmes, só para você ter uma ideia, porque eu estava muito atrasado, com muita coisa que eu tinha perdido, e de lá para cá, eu tenho procurado compensar e ver muito filme que eu nunca tinha visto antes. Então, eu intensifiquei ainda mais os estudos ao longo desses anos todos, de 2019 para cá. Então, meu estudo de cinema, mais aprofundado, começou muito recente, para ser mais exato, em 2019, ainda na faculdade. Isso, como eu nunca fiz curso de cinema, eu tenho procurado ser um autodidata, né, procurado ler bastante, conversar com pessoas que entendem muito sobre o assunto, ler muita resenha, assistir muitos vídeos de críticos, de críticos já, clarimbados nisso, então eu tenho, sigo essas pessoas, procuro aprender expressões, coisas desse tipo. Então, e também, claro, ele expor os meus sentimentos sobre aquela obra, sobre aquilo que eu vivenciei, porque, quando eu escrevo sobre alguma coisa, eu coloco o meu sentimento ali, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu experimentei, sabe, é uma coisa extremamente pessoal, não é uma coisa, lógico, eu me inspiro em muitas coisas que eu ouço, procuro refletir muito sobre cada um, cada visão, cada diferente visão daquele, daquela pessoa que viu o filme, e a partir daquilo ali, eu reflito, há toda aquela reflexão, que contribui também para aquilo que eu penso. Muitas vezes, as coisas são bem próximas, e eu procuro dar um adendo, principalmente quando eu converso sobre filmes em lives, eu expando muito mais a minha visão. Nas minhas postagens no Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube, é uma coisa mais resumida, tanto é que eu faço breves comentários, eu não me estendo muito, porque aí eu parto mais do sentimento, daquilo mais objetivamente falando. Então, eu coloco o meu sentimento, mas de uma maneira mais resumida, faço referências, às vezes, a um filme específico, tentando fazer uma comparação, dentro da mesma proposta, não de propostas extremamente diferentes, dentro da mesma proposta, porque às vezes, às vezes, há certos filmes que você não tem como comparar, porque são propostas extremamente difusas, completamente diferentes. Então, eu faço dessa maneira. Então, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo escrevendo mesmo, sabe? Você aprende na prática, você lê muita coisa, mas você também começa a exercer isso, entendeu? Escrever, aí você muda muita coisa, você começa, não ficou tão legal. Aí você parte, você procura expressões, procura ver opiniões também de outros críticos, e aí você tem a ver isso. Aí você vai buscando, vai desenvolvendo o teu estilo também, o Galera Querida surgiu, vamos dizer assim, espontaneamente. Eu sempre chamei muitos amigos meus de querido, de querida, e galera também, a gente falava muito galera da faculdade, aí galera, sei que o Ale veio da faculdade, na verdade, né? Ale, esse apelido que eu tenho, que vocês me chamam, começou lá na faculdade, ninguém me chamava de, começaram a me chamar de Ale, e eu abracei esse apelido, porque eu já tive o nome de Xandinho, Xandinho já me foi chamado, já foi uma época da escola que eu era chamado de Xandinho, minha mãe, na época, eu me chamava de Alex, a gente ia chamar de Xande, de Xandoca, até de Xambinho, que é marca de iogurte. Então, o Ale se tornou o mais clássico dos últimos anos, por causa da faculdade, e acabou sendo o nome, né, que eu dei ao meu canal, e também dei a todas as minhas redes sociais, virou cinéfilo Ale, por conta desse Ale que todo mundo me chamava na faculdade, colegas e tal, professores me chamavam de Ale, então, assim, ficou, né? Mas esse estudo meu, de cinema, começou muito recente, a partir de 2019 mesmo, porque antes era eu ver filmes, falar sobre o filme, achar que o filme é bom, o filme era ruim, o filme era isso, o filme era aquilo, bater papo, às vezes falava um pouco mais, mas nunca fui muito, acho que eu nunca fui muito técnico, de repente, eu acho que eu estou tentando me desenvolver um pouco mais, essa parte, mas eu acho que o importante é você passar a mensagem daquilo que você sentiu do filme, sabe? não ser tão rebuscado, claro que eu respeito qualquer tipo de, qualquer forma que as pessoas têm de expressar algo sobre o filme, mas no meu caso, eu até uso algumas palavras, entre aspas, difíceis, mas no geral é uma coisa bem objetiva mesmo, bem clara, que a pessoa vai entender que aquele filme ou é bom, ou ele é ruim, ou ele é mais ou menos, eu faço assim, o que eu faço essa impressão para o público, sabe? É isso. Independente também, quando a gente faz uma crítica, a gente põe nossa opinião, às vezes a gente vai gostar de um filme que o mundo detesta, ou vice-versa, ou vai detestar um filme que o mundo gosta. Como você encara essa questão? Quando a pessoa gosta de um filme que eu gosto, e vice-versa? Rapaz, eu assim... Quando você gosta de um filme que você detesta, que os outros não estão gostando. Para você ter uma ideia, você não gosta de um filme que a Maria está buscando. Isso aconteceu, uma coisa, eu até esperava que isso acontecesse, não esperava, mas eu, quando fui fazer, por exemplo, o comentário sobre Madame Teia, que foi, tipo, há duas semanas atrás, que muita gente detonou o filme, aquela coisa toda, quando eu vi o filme, eu pensei assim comigo, porque eu sou, muito raramente, eu uso, eu detesto um filme, é muito raro. Para eu detestar um filme, com certeza, o filme é muito ruim mesmo. porque assim, é, quem me conhece, eu já fui até, digamos, já fizeram assim, pô, o Alê, é isso, é aqui, já me chamaram de Marvete, já me chamaram de, só me chamam de decenalto, até acham que me chamam de Marvete, mas na verdade, eu não sou nem decenalto, nem Marvete, eu sou um apaixonado por filme de super-herói, mas assim, de qualquer maneira, quando isso acontece, eu procuro não me deixar levar por isso, por quê? Quando eu fiz o comentário sobre a Madame Tenha, em nenhum momento, se você olhar, eu estou dizendo que eu gostei do filme, eu achei apenas o filme mediano, nem gostei, nem, assim, ficou entre aquela coisa, não é nem bom, nem ruim, ficou naquele meio termo mesmo. E eu fiquei assim, pô, acho que o pessoal vai achar que eu gostei do filme, porque eu botei dois poréns ali, eu falei, os pontos que eu achei legal e os pontos que eu não achei. Então eu falei, um filme meio termo, assim, para o pessoal ficar, ó, presta atenção, e no final eu falei, para mim o filme é mediano. Não houve grandes comentários, nem nada, apenas alguns comentaram do tipo, pô, muita gente está detonando esse filme, só isso. Mas assim, eu até esperava que o pessoal fosse achar, um absurdo, eu ter achado o filme mediano, mas pode acontecer, pode acontecer, das pessoas olharem para mim e pensarem, como é que você pode achar esse filme mediano, como é que você pode gostar desse filme? Acontece, eu tenho uma frase, eu tenho usado muito essa frase em algumas lives, quando você pega um cartão de crédito, um cartão de débito, eu não sei se ainda vem isso no verso do cartão, existe uma coisa lá escrito, este cartão é pessoal e intransferível, eu faço a mesma coisa, eu faço essa menção, eu faço esse, eu uso essa mesma frase, para a experiência fílmica de cada um, a experiência fílmica de cada um, ela é pessoal e intransferível, você não tem como transferir a tua experiência para outra pessoa, se você gostou daquele filme e a outra pessoa não gostou, a experiência dela não foi boa, a minha foi, então não quer dizer que o que ela acha é inválido ou o que eu acho é inválido, é uma experiência diferente, então nenhuma opinião, opiniões sobre filmes, eu não invalido nenhuma, no geral não invalido, não sei que seja uma coisa absurda, uma pessoa tem visto uma coisa tão absurdamente diferente, para eu achar aquilo, assim, o cara viu um filme, outro filme, mas no geral, no geral mesmo, nenhuma opinião sobre filme ela é inválida, porque é a tua experiência, é a tua experiência pessoal, eu não posso transferir a minha experiência para você Alexandre ou para você André ou para quem quer que seja, porque pessoal, você viu o filme, achou um monte de efeito no filme, não gostou do filme, mas aí de repente viu o filme, não achei tantos defeitos assim, entendeu? É esse o ponto, muitas coisas, tem marketing embutido nos filmes, você sabe muito bem que faz parte de uma campanha de marketing, as distribuidoras exaltarem os filmes, e isso cria uma expectativa muito grande para quem vai consumir aquele produto, é uma coisa absolutamente normal dentro da própria publicidade, quem já estudou publicidade sabe que isso é a alma do negócio, você tem que alavancar o teu produto, não tem como você falar mal do teu produto, não vai dar um tiro no seu próprio pé, então o que é que acontece, você, é lógico que aí vem a crítica também que começa ou elevar o filme a grandes potências ou deixar o filme lá no chinelo, só que aí eu aprendi ao longo da vida, dessa vida de cinéfilo, a não criar mais expectativas com nada, eu vou assistir e ponto final, se estão falando bem, se estão falando mal, se estão falando que é mais ou menos, não importa, tem gente que fala, Alê, não perca tempo vendo esse filme, Alê, esse filme é uma bomba, Alê, esse filme é super bom, eu detesto quando o pessoal faz isso comigo, mesmo eu achando que o filme vai ser ruim, eu quero assistir e ter minha conclusão, detesto o pessoal, ah, não acesse esse filme, não perca tempo, deixa eu assistir, se eu, não é, assim, eu nem brinco, mas eu quero ver, não, André, eu concordo, eu também sou desse tipo, eu não enxergo, nem comento, até falo, até digo para a pessoa, olha, eu sei que você está querendo me poupar de repente uma coisa desagradável, mas eu quero ter a minha própria experiência, porque às vezes, sabe o que mais me desperta em qualquer filme que a pessoa esteja falando, seja bem ou seja, ou seja, mal, é a curiosidade, porque o jornalismo, para mim, me fez despertar algo que eu já tinha, e, no caso, me fez, alavancou algo que eu já tinha, que era a curiosidade, hoje, eu não sinto mais expectativa, eu sinto a curiosidade de assistir a alguma coisa, o pessoal está falando, olha, esse filme é bom para caramba, vai, assiste, cara, você vai amar, não sei o que, é lógico que, me desperta a curiosidade, pô, esse filme deve ser bom mesmo, porque está todo mundo falando bem, né, e tem aqueles filmes que o pessoal está todo mundo pisando, olha, um filme agora recente com todo mundo pisando em cima é o mais recente, Ghostbusters, está todo mundo xingando o filme, eu não vi o filme ainda, você acha que eu vou me deixar levar por isso? Não, então, assim, o que que eu vou fazer? Vou assistir para ter a minha própria opinião, então, nesses momentos, quando a pessoa pergunta, é, quando a pessoa vem, assim, o que que eu acho quando a pessoa não gosta e eu gosto de um filme, eu aceito, de boa, né, eu até, antes eu até pergunto, o que que te levou a não gostar do filme? Mas, é claro, peço para ele me dar spoiler, né, por que que você não gostou do filme? Ah, por isso, 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 isso. Ah, então, vamos ver se isso realmente está acontecendo, porque, muitas vezes, um filme, é, tem problemas de roteiro, ou então, a atuação está fora do tom, ou então, a direção é capenga, a montagem é deficiente, uma série de problemas que acontecem, que desviam a atenção do público, é, para a história, e faz com que você tenha uma experiência. São N coisas que podem acontecer, que levam a pessoa a gostar ou não do filme. Mas, não adianta, que era a tua experiência que vai ditar a regra, que vai realmente estabelecer se o filme é bom ou ruim. Alexandre? Bom, primeiro, eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o cinema e falou a ler, nessa questão de cinema é experiência, e é subjetivo. A partir do momento que o diretor apontou a câmera, a gente já está assistindo o filme a partir dos olhos do diretor, então já passa a ser subjetivo. E a gente vai ter, cada um vai ter a sua experiência, a sua interpretação, e depois não adianta o diretor dizer, ah, não, minha intenção era essa, minha intenção era aquela, não importa, importa o que a gente sentiu, não importa a intenção, e sim a nossa experiência. Então, nisso, eu estou com a ler e não abro. E com relação à questão de formação, sobre a cinefilia, formação crítica, de análise crítica, o crítico é uma das profissões que não exige uma formação, é uma profissão autodeclarada. E vou te dizer que os grandes críticos que eu admiro, na sua imensa maioria, não são formados em cinema, muitos são formados em geografia, em história, alguns em jornalismo. Tem advogados, inclusive, biólogos. e a corrida que eles fazem é assistir muito filme, é ler muito a respeito, é muito meio que off, fazer leituras. E eu vou te perguntar justamente nesse sentido, a gente é de uma geração, tu mesmo falou, eu também, minha primeira referência como cinema nacional é também aos Trapalhões, é de gerações muito parecidas. Então, a gente teve o cinema e depois teve uma revolução que foi o videocassete, as videolocadoras. E nós começamos a frequentar essas videolocadoras que a gente tinha o cinema em casa, aquela coisa. E lá a gente tinha o contato com o proprietário do locador ou com os funcionários do locador ou com os próprios clientes que a gente fazia uma troca de experiências e dizia, conversava a respeito de um filme, de um diretor, de um ator. E existia uma troca nesse sentido que eu achava que era muito enriquecedor. Então, eu sinto muita falta das locadoras mais do que os filmes que hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso, se não pelos streamings, mas por outros meios que eu não vou citar aqui, mas é bem simples de compreender, a famosa locadora verde. Então, tem muito mais acesso, mas a gente não tem mais aquela curadoria que era feita pela... humana, né? Que era feita pelos proprietários das videolocadoras, pelos funcionários e pelos próprios clientes apaixonados pelo cinema. E hoje, nessa era do streaming, a gente é condicionado, a gente é... a curadoria é feita por um algoritmo. E me parece, assim, que ele fica nos empurrando filmes muito parecidos com aquilo que a gente assistiu, porque a intenção é que a gente não saia do streaming, esteja sempre consumindo, consumindo, consumindo. E, na minha opinião, isso parece empobrecer um pouco o cinema, que a gente começa a assistir muito mais do mesmo e parece que se cria uma fórmula de filmes que começam a ser feitos sempre daquela maneira, daquela maneira buscando agradar esse público que já está treinado, porque o gosto é construído. Então, constrói um gosto, a partir desse gosto faz um padrão e o padrão é muito mais fácil de replicar. Tu não acha que as locadoras fazem muita falta nesse sentido e não acha que isso pode acarretar um empobrecimento crítico dos novos espectadores do cinema, dos novos cinéfilos? Eu acho que as plataformas de streaming estão formando uma nova geração de consumidores de filmes, de filmes e séries. Uma nova geração de cinéfilos, vamos dizer assim. Eu acredito que seja. Eu acho interessante essa tua pergunta com relação às vislocadoras, porque o que dá saudade em nós, na gente que seria a nossa velha geração, é a presença humana, de opinar sobre aquilo que você está escolhendo no momento ali na locadora. Isso até o DVD acontecia. No início você tinha os VHS, você tinha aquela fileira de filmes e você ficava igual na época de vinil, ficava ali mexendo os dedinhos. A saudade dos dedinhos em movimento. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. e uma coisa que as sugestões dos donos de locadora, que obviamente viam muitos filmes e tinham aqueles clientes que também já tinham visto aquele filme e também acabavam sendo até meio que conhecidos teus e também eles faziam as recomendações. Então, era uma coisa mais humana, era uma coisa, o contato humano existia maior. o grande problema das gerações de hoje é que as pessoas não estão mais tendo aquele mesmo contato que tinham. Não era um contato só físico de você tocar no filme e depois colocar ele dentro de um aparelho ou de um videocassete ou de um DVD. Existia também todo o processo das pessoas comentarem sobre aquele filme, a troca de opiniões, uma coisa mais pessoal, uma coisa, isso realmente faz muita falta. eu sinto falta disso. As pessoas ficaram muito assim, ficaram muito estagnadas porque você tem uma mega, milhões de opções numa tela de celular, de notebook ou de um PC para você escolher um filme e é lógico, as plataformas elas vão estimulando, elas vão jogando muito o produto e você não tem como e hoje a geração está ficando louca nesse sentido porque é muita coisa e você não consegue consumir tudo ao mesmo tempo. Nosso tempo de locadora, você não tinha essa preocupação, os filmes eram lançados, ficavam no cinema um bom tempo até chegar às locadoras, levava alguns meses. Então, você tinha tempo para você consumir outros filmes que você não tinha visto e ficava aquele espaço para as grandes produções estrearem, havia uma campanha de marketing melhor e tal. Então, você ainda tinha um cinema com uma grande força por trás porque isso não tirou ninguém do cinema, você vê que o VHS surgiu, era uma forma de você ver o filme que já tinha passado no cinema, às vezes você perdeu aquele filme mas depois era lançado e você depois via e continuava indo ao cinema, aquela coisa. Então, aquele calor humano existia, aquela troca de opiniões, era assim que a coisa, hoje as coisas são muito virtuais demais. então essa coisa muito virtual criou uma sensação muitas vezes frustrante até para as novas gerações porque é muito, agora nós temos muitas plataformas porque quando só tinha basicamente a Netflix, era só a Netflix, então você tinha, não tinha quase concorrente na época, né? Então surgiram, bom, surgiu da praia, surgiu da Globoplay, aí foi expandindo, 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 e hoje você tem tantas e tanta, uma mega enorme de produções e isso sendo cada vez mais sendo jogado para a galera e aí a gente fica numa sensação, eu já até, eu já antes me preocupava com isso, mas agora eu estou até tranquilo, eu falei, olha, não vou ficar enlouquecido com isso não, eu vou ver quando der para ver, eu vou me concentrar nos filmes que estão lançando mais recentes, os mais comentados e os outros já vou vendo aos poucos, vou vendo paulatinamente, vou vendo com mais tranquilidade, porque eu tenho outros filmes para ver que eu preciso ver que me contam outras histórias para eu poder fazer um comparativo, para ver referências nos filmes atuais, porque isso está me sendo mais enriquecedor pegando os filmes antigos do que os de hoje em dia, porque hoje em dia tem muita coisa que é referente lá de trás e a galera não conhece, as pessoas não conhecem isso, se a gente começar a falar de filmes não tão antigos, anos 80, de filmes que hoje em dia estão sendo produzidos, que são referências daquela época, anos 90 mesmo, Ghostbusters, Ghostbusters, que foi lançado agora, surgiu nos anos 80, será que essa galera conhece o primeiro filme de 84, de 89, será que eles conhecem a referência? Às vezes não, mas é importante levar essa referência, fazer os filmes atuais para levar essa galera a assistir esses filmes, eu acho legal, eu acho importante que esses filmes que sejam lançados, que sejam meio que um remake, um reboot, um revival, que seja, levar essa galera a assistir esses filmes, lógico, o filme tem que ser só isso, só ser fanservice, mas ele tem que ter essa coisa legal, mas voltando a esse assunto, falta muito calor humano nesse sentido, a coisa está virtual demais, está tirando a galera dessa coisa de expor a opinião daquele filme com mais humanidade, vamos dizer assim, com mais, com uma coisa mais face to face, rosto a rosto, cara a cara mesmo, porque é aquilo que a gente tinha na época das locadoras e que a gente meio que se perdeu, hoje as pessoas até comentam, via WhatsApp, comentam, ah, filme tal, então, legal, também faço parte dessa geração, também tenho plataforma de assistir, todos nós aqui temos, ninguém vai aqui, ninguém está massacrando nada disso, mas o que está acontecendo hoje em dia é uma nova formação de cinéfilos, os cinéfilos mais virtuais hoje em dia, existe toda, uma questão também que envolve, hoje em dia, as pessoas hoje em dia têm medo de sair às ruas também por conta da violência, existe esse problema também, problema de, problemas que, problemas que acabam tirando muitas das pessoas também de ir aos lugares assistir filme, o cinema está sofrendo isso, é um dos fatores que está levando muita gente a não ir ao cinema, também é essa questão da segurança, tem a questão do preço, tem outras questões também, mas isso também, essa questão das locadoras, eu sinto muita falta, é dessa calor humana das pessoas opinarem sobre os filmes, já te ajudarem a escolher, porque não adianta a plataforma fazer campanha a favor daquilo que é produzida por ela, o Netflix tem os produtos originais dela, a Max tem a questão da Warner, você tem os filmes da Globoplay produzidos na própria Globo, e por aí vai, tá, legal, a função deles é fazer a propaganda, mas são muita coisa, é muita quantidade, é quantidade demais, mas será que tudo isso é qualidade? Então, a galera tem que ficar mais calma nesse sentido, porque é muita coisa, está gerando até uma neura, e muita gente aí, até gente, nós assim, bolo velho, a gente fica meio, caramba, peraí, não está dando para acompanhar, não tem como, antigamente até podia se acompanhar mesmo com o número de filmes, mas tinha televisão também que ajudava, hoje não se passa tantos filmes como se passava antigamente, hoje é tudo na plataforma de streaming, é, nossa, é complicado, para quem é da velha guarda, eu te falo uma coisa também, eu falei pesquisa, tudo, tem muita coisa perdida hoje, muita coisa esquecida, tem coisa, você falou, anos 80, 90, tem muita coisa esquecida, tem muito filme que se eu falar nos 90, mesmo início dos anos 2000, tem gente que não sabe o que é, gente, tem gente que não sabe, se você, se você fizer uma busca, eu já peguei pessoas não conhecendo o Jerry Lewis, sim, já vi pessoas não conhecerem o Jerry Lewis, tem gente que não conhece, tem gente que, tem gente que, tem gente que, gente que não conhece, que é o famoso, exato, você tem, Jim Carrey, mas não conhece o Jerry Lewis, pouco sabe que esse não fosse, exato, e Jim Carrey, tem como ídolo ele, exatamente, então você tem, você tem tantas referências, mas as pessoas, mas é, por quê? Por que as pessoas não conhecem? Não, porque de repente não, não ouviram falar, é porque essas coisas vão, aos poucos, sendo, digamos, retiradas pela mídia também, a mídia já não, você falou que faz, que é de pesquisar, de ir atrás, você não acha que falta mais isso, para uma nova geração? Olha, ou ir atrás, dessa geração, é que está, é uma coisa interessante, hoje em dia, nós temos, muita informação à disposição, mas, é, essa, isso aí, não estão se desenvolvendo, pessoas para, não estão estimulando as pessoas, a pesquisar, de maneira correta, porque, ao mesmo tempo, que nós temos muita informação, nós também temos, muita desinformação, o problema, é que está, muito equilibrada a coisa, a quantidade de fake news, para você ter uma ideia, é um absurdo, tanto é, que tem pessoas aí, que acabam sendo, indo para o andar de cima, e na verdade, elas estão vivas da Silva, só por questão de fake news, só por quantidade de fake news, que tem por aí, e tem muita coisa, também, que, é, por conta desse problema, e eu acho que, que é, falta o estímulo, a galera tem que ir buscar, e outra coisa, eu acho que também, a, as mídias tradicionais, as mídias que ainda são, predominantes, como até a própria televisão, porque, a televisão ainda é, ainda tem o maior alcance, a internet ainda não chegou, no patamar, de que a televisão chegou, ainda assim, ainda assim, tem pessoas que não sabem, o que é televisão, acreditem se quiser, porque existem regiões, aqui do nosso próprio país, que tem, as pessoas não conhecem televisão, é uma coisa meio rara, mas, acontece, mas, a televisão tem o mesmo alcance pleno, teria que haver um retorno, dessas, dessas, dessas mídias, dessas, um retorno, essas, meio que um retorno, para, existem formas de você fazer isso, para que as pessoas venham a conhecer, esses, 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 esses ícones, da sétima arte, para que as pessoas conhecerem, o trabalho do Jerry Lewis, para que as pessoas conhecerem, o próprio Spielberg, embora ainda seja conhecido, mas, pessoas que de repente, ainda não conhecem, Scorsese, tem Brian de Palma, você tem, Cine Lumet, você tem, Miles Forma, você tem, muitos diretores, que foram consagrados, que as pessoas, nunca ouviram falar, e tem muitos filmes, que fazem referências, a esses diretores, e as pessoas não conhecem, entendeu, porque, falta um pouco disso também, olha, esse filme faz referência, e aí, o que que acaba acontecendo, nós aqui, que produzimos conteúdo, acabamos sendo meio que uma, uma conexão para isso, para que as pessoas, comecem a conhecer, olha, existe esse cara aqui, olha, esse ator fez papel tal, esse filme faz referência, àquele filme de lá, esse ator aqui, foi um grande ator, lá no passado, porque às vezes, por exemplo, você tem um deniro da vida, que continua trabalhando, com mais de 80 anos, mas esse cara, já está no cinema, olha, há muito tempo, há muito, muito tempo, tem gente que está conhecendo ele agora, para você ter uma ideia, eu só fui conhecer Anthony Hopkins, pelo Silêncio dos Inocentes, eu não conheço o trabalho dele anterior, ele já trabalha no cinema, desde os anos 60, eu só fui conhecer Anthony Hopkins, em Silêncio dos Inocentes, lá em 1991, e isso, numa época, que nem existia internet, então, assim, você imagina, se eu, eu, que sou anterior à internet, sou um dinossauro, só fui conhecer Anthony Hopkins, já depois de veterano, imagina o pessoal agora, que está conhecendo De Niro, Al Patino, ou então, vamos dizer assim, o Robert Downey Jr., que o pessoal só conhece o Homem de Ferro, mas eu conheço o Robert Downey Jr., antes, quando ele fazia comédia romântica, comédia ainda, sabe, eu sou do tempo que Tom Hanks, fazia comédia, e era muito bom, e era muito bom, entendeu, então, assim, tem muita gente que não conhece, porque, falta isso, falta as grandes mídias, principalmente as redes sociais, né, e aí fica mais a cargo da gente aqui, chamar essa galera, ó, essa galera existe, e já existe há muito tempo, olha as referências, olha os filmes que eles já fizeram, já viram esse filme? Olha, esse filme é isso e tal, existe também muita resistência a filme antigo, né, muita galerinha jovem não gosta de ver filme antigo. É, eu digo que tem muita gente, isso, cara, lógico que tem gente das antigas também assim, mas que não gosta de se informar, isso, eu te digo. É, eu acho que isso também é um problema que está ficando cada vez mais crônico, não acho que as pessoas têm, ficam, está tudo tão à disposição, que eles ficam com preguiça de pesquisar. Eu sou de um tempo que o meu filho só existia, a única fonte de pesquisa que existia, era o feito de papel, ou era livro, ou era enciclopédia, ou era jornal, ou era revista, cinema, ou era as revistas sete da vida, o jornal de segundo caderno do Globo, que tinha lá o bonequinho Viu, e comentários do Rubens e Waldo Filho. E as do Rubens e Waldo Filho, os guias de filme. Eu só tinha contato com essa crítica de cinema, antigamente, muito antigamente, através das mídias físicas mesmo, do físico, e das pessoas de carne e osso mesmo, que às vezes, batiam papo comigo assim, que via um filme, ou então, pela televisão e tal. Ou as videolocadoras também, as videolocadoras, me ajudavam muito na escolha. Isso que o Alexandre tocou, é uma realidade, falta muito isso, não adianta você só confiar numa plataforma de streaming, que está lá, bombardeando você, de filme, de série, mas você não vai ter tempo para consumir tudo aquilo ali. Daqui a pouco eu vou ler umas mensagens interessantes, faça mais uma pergunta, Alexandre. Tem várias perguntas aí, tem várias perguntas aí que eu estou vendo, não estou tentando como... Não, daqui a pouco eu dei. Faça uma pergunta aí, Alexandre, e daqui a pouco eu dei. A gente ainda tem tempo para ler as mensagens. Mas faça uma pergunta, Alexandre. Você aqui, mais ou menos, nessa seara, dos streamings, se a gente pudesse observar, a imensa maioria, para não dizer a totalidade, porque acho que tem uma ou duas exceções, dos streamings, eles não oferecem filmes abaixo do ano 2000. É muito difícil. E essa nova geração, realmente, acho que um filme de cinco anos já é um filme velho, já é um filme ultrapassado. É verdade. E, infelizmente, acho que isso vai empobrecer muito exatamente por essa questão de referências, de referências que as pessoas não vão ter. como é que tu administra o teu tempo ali? Nessa seguinte forma, como tu mesmo falasse, é oferecida uma enxurrada de filmes, muitas vezes mais do mesmo, como eu falei. Claro, tem bons filmes, muito bons filmes sendo lançados ainda, mas tem muita coisa que é só para preencher catálogo, né? Encher linguiça. Encher linguiça, exatamente. Como é que tu te administra nesse sentido de acompanhar o que está sendo lançado, o que é novo, e, ao mesmo tempo, a gente, a gente como cinéfilo, a gente sabe que a gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se for ver o meio vazio, vou dizer, poxa, eu vou morrer e não vou ver todos os filmes que eu queria ter assistido. O meio cheio é aquela coisa, pô, eu vou, até o final da minha vida, eu vou ter filmes para assistir, filmes que eu realmente quero assistir. Então, tem muita coisa que está no passado, e que serve de referência, o cinema é feito a partir de referência, existiu agora há pouco tempo, há uns anos atrás, a questão do pós-terror, do terror, como é que ele diz, superior, não é? Eles usaram um termo ali que dizia, era basicamente o terror psicológico, que o bebê de Rosemary já fazia lá atrás e tal. Então, como é que tu administra essa questão de tu assistir o que está sendo lançado ultimamente e para assistir as coisas antigas? Tu ainda assiste, tu ainda volta no passado, para assistir os grandes clássicos, assistir cinema europeu, cinema asiático, e, em contrapartida, como é que tu divide esse teu tempo que a gente sabe que é muito difícil, é muito escasso, não dá para acompanhar tudo. Então, os lançamentos com o cinema clássico, o cinema de referência, da origem. Olha, é difícil, Alexandre, porque, como eu te falo, eu gostaria muito de viver do que eu, de criação de conteúdo sobre cinema, adoraria, teria o maior prazer de passar o dia inteiro em contato com filmes e referências e muita leitura e continuar escrevendo e tal. Eu acho assim, eu procuro equilibrar tudo isso, acompanhar os principais lançamentos, os que estão sendo mais falados, os mais atuais, e agora eu tenho tido uma preocupação maior em ver os grandes clássicos do passado que eu ainda não vi e rever aqueles que eu vi há muito tempo, clássicos mesmo, clássicos, sabe, estrelados por John Wayne, Orson Welles, sabe, essa galera toda aí, você tem, voltar a assistir alguns filmes com Jack Lemmon, Walter Mattel, uma velha guarda mesmo, Ginny Heckman, e conhecer mais o universo de certos cineastas que eu vi pouco, mas eu sei que eles são muito bons, como o próprio Sidney Lumet, William Friedkin, porque eles já me provaram que são bons demais como cineastas e eu preciso ver mais sobre esses cineastas, né. eu estou tendo uma preocupação muito em conhecer esses cineastas mais antigos e, claro, continuar valorizando muitos dos cineastas atuais, então eu tenho procurado equilibrar isso e, de uma certa maneira, o Oscar me ajuda muito a ficar ligado nessas, nesses filmes mais recentes, né. tanto é que no início do ano eu sempre me dedico muito ao Oscar, por quê? Porque são filmes que, filmes de Oscar, sim, mas são filmes que, de diferentes gêneros, né, você tem ali um filme de ação que acaba indo lá para as partes técnicas, já tem os filmes de drama que aí entram para as principais categorias, e aí você vai conhecendo outras histórias, e aí vai visualizando algumas referências, porque aí você também começa a lembrar de uns filmes parecidos, do passado, filmes, por exemplo, de outros países, sem ser os norte-americanos, eu tenho procurado ver muito mais, eu acho que de uns anos para cá eu intensifiquei bastante isso, agora eu tenho visto mais filmes franceses, alemães, sul-coreanos, japoneses, por exemplo, Vida Perfeita, o Perfect Life, é um filme muitíssimo bonito, não sei se vocês viram, é lindíssimo, é Vida Perfeita, das Perfeitas, né, com Weiss Wenders, que é um cineasta alemão, belíssimo filme, belíssimo filme, então assim, que é um filme japonês, é um filme dirigido por um cineasta alemão, mas é um filme que se passa no Japão, que é um filme falando japonês, então eu tenho acompanhado esses lançamentos, procurado ver filmes de outros países, por quê? Porque você pensa, muita gente se concentrava muito nos filmes norte-americanos, e a grande vantagem das plataformas de streaming é que eles estão dando mais visibilidade a essas produções de outros países, eu acho que essa é a grande sacada das plataformas, porque agora você está tendo muito mais contato com filmes de outros países, como você não tinha antes, antes você, acredito que você só poderia ver um filme no estilo de de vidas perfeitas, né, Perfect Life, eu esqueci até o nome do filme, eu já sei, Desperfeitos, isso, Desperfeitos, que é que eu que eu sei, hoje em dia, você pode assistir esses filmes numa plataforma de streaming, mas antes você, no máximo você conseguiria ir num centro cultural da vida, que fica às vezes muito distante de você, aqui, por exemplo, eu não conseguiria ver, se fosse no esquema do passado, e hoje dá para você assistir por uma plataforma de streaming, então, isso é uma grande vantagem, de você poder assistir projetos de outros países por esses meios, o que antes era muito mais difícil, né, então hoje eu estou tendo uma oportunidade muito maior de acompanhar esses filmes, essas produções de outros países, por conta disso, e eu tento equilibrar dessa maneira, eu tenho que ver um filme francês, eu tenho que ver um filme alemão, eu tenho que ver um filme, eu acho legal, você ver um filme, por exemplo, do Oriente Médio, tem produções do Oriente Médio muito boas, muito boas, você pensa, ah, você pensa que no Irã e no Iraque só tem guerra? Não, você tem produções iranianas excelentes, você tem produções indianas excelentes, africanas, a Índia é o país que mais faz filmes, a Índia é o país que mais produz filmes, o filme, vocês viram Eu Capitão? Eu Capitão é belíssimo, Eu Capitão é lindíssimo, é um filme dirigido por um italiano, mas acho que se passa, agora não me lembro qual é o país africano, mas é uma história belíssima, é dirigido por um italiano, é uma história belíssima, uma produção muito bem feita, não fica devendo nem nada ao cinema norte-americano, e foi indicado ao Oscar agora, recentemente, é o melhor filme internacional, belíssimo, recomendo a qualquer um, assistam Eu Capitão, se vocês não assistiram, assistam, é belíssimo esse filme, agora não me lembro qual plataforma que ela está disponível, mas assim, essa questão de você dividir o seu tempo é difícil, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tento fazer, eu em média eu vejo uns três filmes por semana, é o que dá para mim, pelo menos para poder também, eu tenho que escrever, fazer um vídeo para o canal, aí eu tenho que me preocupar em produzir conteúdo para as redes sociais, mas o que eu tenho feito, eu tenho resgatado filmes antigos e posto nas redes sociais, nos stories, e tal, recentemente eu estava relembrando um filme que parece que, hoje eu mesmo postei em um dos grupos do WhatsApp, um filme bem legal, que tem, inclusive aqui no YouTube, que é As Viagens de Simbar, de 1973, sim, 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 de 73, esse filme que é maravilhoso, toda uma tecnologia em stop motion, né, maravilhosa, cara, pessoal, se vocês não conhecem esse filme, galera, vejam, esse filme é muito divertido, é muito gostoso assistir, é de 1973 até aqui no YouTube, todinho, completo e dublagem clássica por cima, dublagem clássica. Eu vi esse teu post, depois até disponibilizarse o próprio link do YouTube para alguém que pediu para assistir, muito bacana. Foi, eu disponibilizei esse link hoje, o pessoal queria ver, ó, tá aí, dublagem clássica, a dublagem, se não me engano, é da Herbert Richards ainda. Enfim, gente, é uma coisa muito bacana, é assim eu divido o meu tempo, Alexandre, dessa forma, eu estou tentando colocar filmes antigos, filmes modernos, eu faço, na verdade, uma peneiragem, porque realmente não dá para assistir tudo, não, é muito difícil. Somos dois, estamos nessa mesma, nessa mesma, nessa mesma. Vou ler aqui os comentários, vamos ver quem está aqui no chat. Vamos lá. Começando com a Rosa Vermelha, Maria Paula, Ellen Corbett, o Ricardo Feitas, o novo CTV Debate, o novo CTV, o Jéssica, que dá soco nos ovos, a Portão, se você gosta dela. Ah, gosto sim, com certeza, com certeza, com certeza. É o Edivinho, se eu não gostar. Pois é, Kelly Jordão, o Papagaio de Pirata Castrado, olha os homens. Maria Adervalina Casquel, é o Ana Moreira, é a... Gareca com Piolho. Gareca com Piolho. E o novo CTV Debate, o Ricardo Feitas, perguntou se você chegou a ver no cinema Guerra nas Estrelas ou Jornada das Estrelas? Eu sim. Star Wars ou Star Trek? Guerra nas Estrelas, eu vi... Eu vi toda a saga, né? Toda a saga no cinema. Toda a saga eu vi no cinema. Jornada nas Estrelas, eu não vi, eu só vi um filme só, mas não da velha geração, essa é a mais atual ainda, que é estrelada pelo... o Chris Pine. Um deles só que eu assisti, agora eu não lembro, acho que foi o primeiro, que foi basicamente um remake, um reboot da série clássica, dos filmes clássicos, mas nenhum desses dos Jornal das Estrelas eu assisti no cinema. Eu vi pela televisão, vi em VHS, tem até em DVD, mas Guerra nas Estrelas, toda a saga, eu vi no cinema, todas, todos os filmes eu vi no cinema. O Bruno de Alcântara, dando boa noite para a gente. Lina Calmon, de Alos Ulisses, boa noite, povo do cinema. Grande. O Lando de Vopato, está por ter os seus críticos preferidos. Olha, atualmente, eu ainda tenho lembranças do Rubens Evaldo Filho, mas os que eu acompanho muito pela internet, né? Eu gosto muito dos comentários do PH Santos, que ele tem um canal, o Daniel Nogari, eu assisto muito, gosto muito do Super 8, do Otávio Gá. São esses que eu mais acompanho, que eu assisto vídeo com regularidade. O Jonas Ricardo também está aqui, o Bruno Cantra. Adey, como você acredita que o cinema, como conhecemos hoje, espaço físico, irá acabar? Ou será substituído por alguma tecnologia que terá uma experiência parecida em casa, como diria David Lynch? Olha, eu acho que eu estava pensando nisso hoje de manhã e eu fico muito triste em pensar que o cinema, enquanto espaço físico, está cada vez indo mais para o buraco. Isso é uma pena, porque se antes eu lamentava o cinema de rua ter praticamente acabado, porque nós aqui no Rio de Janeiro a gente só tem só tem praticamente de cinema de rua o que ainda acho que existe o Odeon e assim mesmo acho que ele além de ser cinema ele é um um centro cultural que aliás é importante que se mantenha isso. Mas com com a de venda dos shoppings e claro a proliferação dos cinemas dentro dos shoppings eu acho que já foi uma coisa bem já foi uma reestruturação do cinema a partir do momento que ele deixou de ser de rua passou aí para dentro do shopping lugar fechado lugar supostamente mais seguro legal mas cada vez mais as pessoas não estão indo mais ao cinema eu até comentei isso rapidamente há uma série de coisas que está realmente fazendo com que o cinema perca público cada vez mais um deles é uma coisa bastante óbvia preço preço de uma entrada de cinema por mais que você pague meia entrada você tem outras coisas que encarecem a tua ida ao cinema muita gente a maioria das pessoas vão ao cinema no fim de semana tudo bem o pessoal tem desconto 50% no ingresso paga compra online aquela coisa até isso também mudou muitos compram online não vão lá na bilheteria comprar nem isso tem mais o trabalho e tem a questão da alimentação a pessoa vai compra pipoca compra aqueles combos que são caríssimos é um absurdo aí você tem para se locomover muitos muitos no mono perto do cinema ah sim a pessoa não vai só ao cinema a pessoa vai fazer coisas além do cinema é um evento vai comprar coisa é um evento cara cinema não é só você ir ao cinema você vai comprar coisas você vai numa loja de conveniência da vida se você não tiver dinheiro para comprar aqueles combos você vai como eu fazia você vai numa loja de conveniência compra biscoito coloca na mochila e come lá dentro simples assim eu fiz muito isso ah quem nunca fez né então assim quem nunca mas aí você mas aí a pessoa prefere comprar aquela pipoca e tal já é um preço aí tem a gasolina a pessoa vai de carro hoje você não tem carro vai de ônibus vai pagar a caixa passagem aí se você mora numa outra cidade e não tem aquele filme naquela cidade ou então nem cinema tem você tem que fazer uma viagem para uma capital da vida ou uma cidade mais próxima outro problema problema de logística é muito difícil é lógico que aí o que que acontece aí muita gente achava ah não VHS vai tirar vai tirar o cinema DVD bobagem isso nunca tirou nunca tirou ninguém do cinema o problema com o surgimento das plataformas de streaming e o aumento também da insegurança que é outro fator que impede as pessoas também de saírem até de casa com regularidade o que que fez a plataforma de streaming ele começou o que a expandir de uma maneira que é mais tranquilo para mim gastar sei lá cinquenta e tantos reais que é o preço máximo aí de uma tela aí da Netflix é que eu tenho duzentos trilhões de filmes para assistir mensalmente do que gastar trezentas pratas que é mais ou menos o cálculo que eu estou fazendo numa ida ao cinema que eu não estou falando de ida esses trezentas pratas não é ingresso não tá é tudo que a pessoa gastou para ver um único filme você com esse dinheiro você paga três ou até quatro plataformas de stream fica uma competição desleal absolutamente desleal não tem como competir isso já foi comentado com grandes criadores de conteúdo outro dia eu vi o PH Santos falando sobre isso então cara é muito complicado você estar diante de uma tela eu adoro uma telona eu acho que cinema é insubstituível a qualidade de você a experiência que você tem numa sala de cinema não se compara a uma experiência de você ver um filme em casa não se compara não tem como não adianta você botar um telão dentro de casa não vai ser a mesma coisa ele está até perguntando será substituído por alguma tecnologia que trará uma experiência parecida em casa assim eu para mim não para mim não porque por mais que você tenha os home theaters da vida que criaram isso com o aumento da tecnologia do DVD criaram equipamentos mais potentes para você ter realmente uma experiência quase de cinema dentro de casa rapaz eu já tive dentro de a casa de amigos meus que tinham essa tecnologia pô é legal é o som é maravilhoso você você realmente tem uma experiência muito próxima mas não é igual você vai ter uma experiência próxima até quando eu estou assistindo alguma coisa pelo celular usando esse fonezinho aqui não é a mesma experiência não é a mesma experiência então o cinema está perdendo espaço as gerações estão cada vez mais não se interessando para ir ao cinema coisas como aconteceram com o Babenheimer ano passado foi uma coisa rara era comum muito comum o que acontecia o que aconteceu ano passado com o Babenheimer na época que a gente ia ao cinema eu, o Alexandre André de repente com o André que é um pouco mais novo do que a gente mas gente não precisa nem muito eu sou de um tempo eu sou de um tempo que quando saía um filme eu tinha que esperar um pouco eu tinha que esperar um pouco para poder assistir o filme porque eu não ia entrar eu ia sentar no chão exatamente os grandes lançamentos os cinemas quando os cinemas eram enormes que tinham mais de 3 mil lugares teve cinemas aqui no Rio de Janeiro que tinha 2 mil 3 mil lugares tinha até eu tenho muito VHS tenho muita coisa ainda eu sou desses tempos para você ter uma ideia os grandes lançamentos você tinha que esperar um tempo para poder assistir para poder sentar numa cadeira senão você sentava no chão no chão literalmente no chão no chão no chão aquele tapetão vermelho você ficava todo cheio de pipoca no bumbum aqui todo sujo de pipoca de sal às vezes pipoca doce colava entendeu então é isso cara é complicado você disputar hoje em dia com uma plataforma de streaming diante de todos esses fatores agora tem que haver toda uma reestruturação de cinema para poder continuar vivendo está respirando por aparelhos cinema hoje em dia bom fazer a pergunta aqui do Luiz Cene uma das outras perguntas que estão chegando ao fim da live mas o Luiz Cene qual a importância das videolocadoras na sua formação como cinéfilo ah total total eu até comentei isso o Alexandre fez essa pergunta para mim sobre a questão da influência das locadoras total acho que as locadoras tanto de VHS quanto de DVD foram fundamentais para minha formação porque foram épocas que eu assisti muito filme gravei muito filme da televisão então eu conheci muitos diretores como o próprio Scorsese da velha geração Brian de Palma o próprio Spielberg através de filmes VHS muitos filmes de locadora para você ter uma ideia eu conheci eu assisti Indiana Jones pela primeira vez o segundo filme que o primeiro eu assisti o primeiro assisti o segundo depois assisti o primeiro eu assisti em VHS eu nunca vi no cinema só consegui ver um filme do Indiana Jones no cinema o terceiro o Última Cruzada os outros dois eu tinha visto em VHS e eu peguei a época que começou o boom do VHS foi nos anos 80 então ele teve uma importância fundamental eu conheci muito sobre atores e sobre diretores principalmente diretores conhecidos como Scorsese Spielberg o próprio de Palma e outros tantos por aí através dos filmes que eu locava eu via era sempre assim era sexta-feira né sexta-feira meu pai passava na locadora a gente ia com ele alugava três filmes para devolver na segunda e tinha que rebobinar a fita né senão pagava multa ainda tinha isso também com o DVD não acontecia mais isso mas com o filme a gente tinha que rebobinar tudo senão pagava multa sim sim olha o Diálos Ulisses está falando olha eu acho que está faltando muito crítico de coração às vezes vejo críticos que ficam na superfície concordo plenamente a questão é que todo crítico ele tem eu acho que uma coisa que eu ouvi um criador de conteúdo falar é uma coisa todo crítico ele tem que passar a própria experiência dele sabe aquela coisa que vem dentro dele porque por mais que você seja uma pessoa muito analítica tipo análise montagem direção roteiro aquela coisa toda vem no geral o que o que vai ser mais importante no final das contas é a tua experiência você gostou ou não gostou do filme no final das contas o filme te atraiu te envolveu te deixou feliz te deixou mais ou menos qual foi o teu sentimento com aquele filme sabe aquilo te causou uma emoção aquilo te fez ir às lágrimas aquilo te fez refletir sobre alguma coisa da tua vida né porque filme é muito filme também tem muito disso né muita reflexão você às vezes sai da sala do cinema querendo saber mais sobre aquela história quando é um filme baseado em fatos ou então quando é uma cinebiografia você se interessa em saber mais sobre aquele músico ou sobre aquele ator ou sobre aquele aquele artista específico né aquele político que fez um influência não sei das quantas então é eu acho que o crítico ele precisa claro botar a emoção dele pra fora e eu acho que é você tem que muitos fazem isso pelo menos os críticos atuais eu sinto que eles colocam muita emoção deles ali também sabe existe aquela coisa da experiência tua né aquela coisa sensorial né pô aquilo ali é aquele aquilo ali pra mim às vezes é uma música sabe uma trilha que te pega de jeito sabe aquela trilha que sabe acompanhar bem toda toda a cena sabe casa muito bem com a cena que te toca por profundamente hoje tá faltando até isso também né aquela trilha que vai lá no teu coração e você quando ouve você já lembra imediatamente daquela cena mas é isso cara eu acho que o crítico ele tem que trabalhar com o coração também ele tem tem que ter coração botar o coração dele ali sem dúvida o Eliseu Camilo tá aqui Ana Cristina também da locadora Neysa lá em Ponta Grossa Paraná que bom Ana existe locadoras que maravilha maravilha tem o Charada tem o CN Vídeo tem o o do Charada eu vejo muito porque ele tá sempre postando coisas no Instagram eu tô vendo sempre coisas do Charada tem o CN a Neysa siga a Neysa lá no Instagram também a Helena Breck ali você tem coragem de fazer vídeos igual o André faz olha o André faz muito mais vídeos do que eu com certeza né mas assim eu se eu tivesse tempo com certeza eu faria bem mais vídeos mas o meu problema é que o meu tempo tá tão assim eu já tive um pouco mais de tempo eu acho que ela não tá dizendo em quantidade acho que ela tá dizendo ah tô falando 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 em relação a em que sentido no sentido de as dancinhas as dancinhas ah cara as dancinhas ah cara eu acho que depende do momento pode ser que de repente eu junto do André eu fico dançando com ele lá numa oportunidade que a gente esteja junto divulgando alguma coisa lá falando de um filme fazendo uma cabine quem sabe tudo é possível eu não me eu não me futo essas coisas não eu acho até que o André quando faz essas coisas eu falo acho que é a influência dessa galera aí que fica pedindo isso pra ele fazer a influência bom agradecendo a todos perguntando no chat o Bruno falou ah não acaba lá a live tem que ter tempo afinal isso aqui também tá na TV Bruno e tudo tem tempo tem hora tudo tem e a gente pode chamar toda live precisa ter um tempo a gente pode ativar o cinema e falar é pra uma segunda um segundo dia na live vocês podem vocês podem me chamar aí que eu eu vou estar aí com certeza vou querer participar vou ter o maior prazer pra te participar com certeza mas deixa eu então mas dá pra ler mais uma mensagem que ora a Ana Cristina aproveitou a locadora é isso que sempre comentamos com nossos clientes aqui na videolocadora a falta de contato das conversas havia todo um ritual na locadora pois é é uma coisa orgânica é claro olha isso eu comparo eu comparo até com os próprios vinis que tinha aquele contato dos dedinhos e você poder conversar com aquele que às vezes conhece mais que você bom dia Brasil o vinil voltou a ser voltou a ser vendido e bem mais vendido quem sabe não aconteça com DVD e VHS eu gostaria muito que eu gostaria muito que não só voltasse DVD e VHS voltasse de repente com uma nova estrutura de repente com uma coisa mais principalmente o VHS com relação a a durabilidade fez fitas mais resistentes eu acho que seria uma boa voltar mas a volta do cinema sabe a volta da ida ao cinema com frequência uma coisa mais acessível porque agora o cinema está começando a ficar uma coisa bem difícil e eu acho que isso tem que haver um renascimento do cinema acho que isso que a gente viu ano passado com Barbie e Oppenheimer vai acontecer sempre sempre mas tudo tem que chegar ao fim né Bruno tudo tem que chegar ao fim Bruno Alcântara a live a live tem um tempo afinal tem horário na TV é o comentário que eu falo pra caramba é cara eu falo pra caramba mesmo Bruno Alcântara falou que eu falo pra caramba é verdade eu falo mesmo muito mas Siné Flávio mas está aqui para falar Siné Flávio deixe suas considerações olha eu agradeço demais André pelo convite eu espero que o teu que o canal faça um enorme sucesso você tem um plantel maravilhoso eu tenho sempre visto a galera que está aí fazendo toda toda a chamada do teu canal né e falando do que vai falar do canal cada um falando do seu da sua especialidade né daquilo que daquilo que é que sabe falar então desejo muito sucesso pro teu canal e e claro eu fico muito feliz muito honrado de estar participando e falando sobre cinema uma arte fantástica com a presença do Alexandre que é sempre uma pessoa maravilhosa uma pessoa super bacana e que admiro muito conhece muita coisa aprendo muito com vocês também com tudo que vocês falam que vocês escrevem e acho que é uma troca muito agradável quem não me conhece ainda não conhece meu trabalho estou aqui no Youtube através do canal Cineful Alê onde eu falo sobre cinema também falo um pouco mais também falo sobre séries mas cinema está muito mais em evidência agora as séries estão muito mais uma coisa muito mais eventual que eu conto do tempo também estou tendo até dificuldade de acompanhar séries e tem muitas séries que eu preciso retomar que eu deixei de lado por conta de falta de tempo não é porque eu não quero assistir mas é falta de tempo mesmo mas o cinema continua sendo o top o que eu mais faço e que mais coloco vídeos lá todo sábado tem amanhã tem vídeo novo no canal a partir do meio dia todo sábado ao meio dia tem vídeo novo para quem não conhece lá eu deixo sinopse breves comentários sobre os filmes que assisto então estão todos convidados para conhecer meu canal deixando o like se inscrevam claro comentem vocês são super bem-vindos todo comentário é super bem-vindo e também estou nas principais redes sociais Instagram TikTok também TikTok eu não faço dancinha tá galera é só dicas também estou no X que é o Twitter estou no Threads que é o Twitter do Instagram enfim estou nas principais plataformas é tudo lá pelo arroba sinéfico alê me acompanhem me sigam são todos bem-vindos me deem sugestões comentem me deem dicas também eu também gosto de dicas tá gente eu também dou dicas e também gosto de receber dicas me despertam muito eu sou muito curioso até galera eu não crio expectativa eu sou curioso pra caramba e agradeço mais uma vez de ter sido convidado por você André obrigadão tá certo pessoal muito obrigado obrigado a todos que mandaram a mensagem seja Caçador de Cinema aqui todos que estiverem assistindo ao vivo gravado ou na Sou Mais Pop muito obrigado a todos e tchau tchau pessoal valeu bons filmes ld fontes volta o五aram eu não crio e tchau e tchau que tchau